Não comece porque, senador. Não comece porque. Não comece. Você respeita um senador que está aqui. Por quê? Que papelzinho? Eu estou anotando a sua pergunta. Vossa Excelência é um desequilibrado. 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 Bandido é Vossa Excelência. E olha o decoro parlamentar. Bandido é Vossa Excelência. E safado é Vossa Excelência. Me respeite. Me respeite. Vossa Excelência que é bandido. Me respeite. Me respeite. Me respeite. Negociata de Vossa Excelência. De Vossa Excelência. Do Estado de Vossa Excelência. Do Estado de Vossa Excelência. Safado é Vossa Excelência. Safado é Vossa Excelência.